Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos de mais um vídeo falando aqui sobre uma receita, uma receita muito especial, aqui admirada por muitos. E hoje eu vou fazer uma bacalhoada. Olha que maravilha! É muito fácil, não precisa eu ir levar você até o fogão, porque o primeiro passo que você vai precisar é dos ingredientes. Pimental amarelo, verde, vermelho, por conta da decoração, fica muito bonito. Fez isso? Aí você refoga com azeite e dois dentes de alho, não deixa o alho queimar. E você refoga a cebola, também não pode fritar, é só para dar um cozimento. Após a cebola, você coloca os pimentões também, deixa só para um refogado, porque isso aqui vai ao forno ainda, por isso que não pode fazer muito tempo no fogo. E aqui os ovos cozidos, eu fui cortar ele quente, aí deu nisso. Aqui tem azeitona verde, azeitona preta, o azeite, cheiro verde, e aqui é o bacalhau, bacalhau, bacalhau não é pirarucu não, gente, isso aqui é o bacalhau. Então eu aconselho que você compre assim, em tiras. Quando eu comprei, ele já estava assim, em pedacinhos, por conta que devido você dessalgar, acontece esse fato aqui de ficar muito pequeno, muito miúdo. Então foi três dias na água, você retira duas, três vezes ao dia, para tirar bem o sal. No dia da sua receita, você faz o... escalda ele, só um pouco, gente, até menos de cinco minutos, porque ele é um peixe muito macio, e eu já tirei as espinhas lá na hora que eu dessalguei. Então fique de olho mesmo, se você não encontra espinha, isso aqui é muito importante. Aqui também a batata, a batata é o seguinte, você cozinha ela, não deixa ela ficar muito mole, porque vai ao fogo, forno ainda. Então, eu estou aqui com câmera, eu poderia gravar, mas eu vou fazer a montagem do prato para você. É muito simples, espero que você acompanhe aí direitinho no vídeo, por conta que é camadas, isso é muito importante para você não errar. Então, o primeiro passo, isso aqui, essa quantidade aqui, dá para dois pratos. Por isso que eu fiz bastante batata. E aqui é o... você unta primeiro com azeite, faz uma camada de batata. Eu estou sem luva, mas a minha mão está muito higienizada, eu não tenho luva, e vai ficar sem luva mesmo. Vamos lá. Feito isso... Feito isso, você rega um pouquinho de azeite, coloca o peixe, o bacalhau, gente. Esse pratinho aqui é um pouco alto valor, mas aí vale muito a pena você fazer. Eu comprei um quilo por conta que eu vou fazer dois pratos, por a vasilha ser pequena e tem a quantidade de pessoas é grande. Então, vai ser dois pratos, acompanhe aí, não sai daí, porque essa camada aqui é muito importante. É melhor pegar com a mão, porque vai cair do mesmo jeito. Então, ok, né? Aí você vem com o... Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque tem que encher bem o prato. Aí você vem com o... Aqui os pimentões. Entendeu? Pimentão e a cebola, né? Tem que ser duas cebolas. Eu fiz com bastante cebola e bastante pimentão. Dois pimentão amarelo, dois verde, dois vermelho, que dá super certo. E vai ficar muito bonito e bem colorido. Muito decorativo esse prato e muito saboroso. Então, me acompanhe aí, não sai daí. Aqui vem a... Azeitona. Azeitona. Verde, aqui a preta. Ela já está na conserva, então a cor não fica muito preta, né, gente? Eu comprei em conserva, que é muito difícil de encontrar. Olha, já está ficando um prato bem lindão. Um pouco de cheiro verde. Importante. Agora, você rega novamente com azeite. Olha que lindo está ficando, gente. Muito bonito. Mais um pouco de batata. É uma camada. Então, por isso que você tem que assistir o vídeo sem pular. Para... Para adiantar, né, o vídeo. Não. Você tem que acompanhar. Depois, comenta se você gostou. Espero que você compartilhe. Para essa receita chegar a outras pessoas. Olha isso, gente. Não está lindo? Mais um pouquinho de peixe. Tem que fazer bem um tempo, senão o cabo deve ir embora. Aqui é outro... Outro pimentão. Olha como fica um prato muito bonito. Olha. 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 Espero que goste do vídeo. Não esquece aí de compartilhar. Muito decorativo. Por isso que tem que ter os pimentões aí. Porque mais um pouquinho de cheiro verde. É só prosseguir as camadas. É basicamente isso. Não vai sobrar para não fazer... Vai sobrar para não fazer... Vai sobrar para não fazer outro prato. Mais um pouquinho de azeite. Agora a azeitona novamente. Meu Deus, qual a força? Está difícil. Tudo bem, gente? Aqui... Coloca o ovo... Para fazer a decoração. Olha que lindo fica. Espero que você corte o ovo... Quando ele estiver... Frio, né? Para não acontecer isso. Ficou lindo. Outro. Cada camada você rega com azeite. Não faz mal, não, gente. Isso aqui é muito saudável. Então... Esse aqui é o prato do dia. Um prato muito saboroso. Bacalhoada. Vale muito a pena você fazer, gente. Faça isso aí para a sua família em um dia especial. Hoje é o dia das mães. Não sei que dia eu vou botar esse vídeo, que eu já postei um cedo, né? Então... Vale muito a pena para Natal, datas comemorativas ou mesmo um almoço em família. Espero que curta o vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Sinta-se aí. Porque quando eu for levar o forno, a detalhe, eu vou levar o forno, vou passar 10 minutos no forno. Eu não vou voltar aqui para mostrar o prato servido. Não vou fazer isso. Então finaliza aqui o vídeo. Espero que você goste. É muito fácil. Muito simples de fazer, gente. Faça aí para a sua família. Deixa seu like e não esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.